Olá, afiliado! Nós vamos aqui falar sobre o link da estrutura própria do nosso curso Analista Remoto. Então, o link é esse daqui, ele vai estar na descrição do vídeo e eu vou explicar passo a passo como você vai usar ele. Então, o primeiro passo é colocar o seu ID do seu pixel do Facebook, certo? Logo aqui depois do sinal de igual. Então, você vai colocar ali apenas os números, depois você vai colocar o WhatsApp, depois do sinal de igual. O link já vai estar prontinho, tá? Para você, você não vai precisar modificar nada, é só adicionar os dados. Então, depois do sinal de igual, você vai colocar aqui o seu DDD, no meu caso é 62, e o seu número, 984336079, que é o meu número de WhatsApp. E o seu link de 187 você vai pegar lá na Hotmart. Então, aqui na guia Hotmart, você vai entrar dentro do nosso produto, certo? Então, entre os seus produtos, você vem aqui em seu afiliado, vai pegar o seu produto Analista Remoto. Aqui em Hotlinks Alternativos, você vai ver o nosso Checkout. Você tem que pegar o link do Checkout, não o link da página de vendas, tá? Porque senão a pessoa vai clicar lá no botão e vai abrir outra página de vendas. Você vai usar o link do Checkout, que é a página de pagamento. Só que você não vai usar esse link, você vai encurtar ele. Aqui nesse encurtador, aqui nesse botãozinho, você consegue encurtar usando o próprio recurso da Hotmart. Então, você vem aqui em Encurtar, tá? Aqui você insere uma identificação. Aqui você pode colocar aqui, ó, Checkout 187 Analista Remoto. Isso aqui é só para você identificar do que se trata esse link, ok? Aí você vai próximo. E aqui você escolhe. Você pode deixar como está, ou você pode colocar uma descrição também. Você pode colocar aqui, ó, Checkout 187 Analista Remoto. Ou pode colocar aqui, para ficar melhor, Analista 187. Vou colocar Analista 187. Pronto. Até melhor. Aqui ele está permitindo. Próximo. E está o nosso link aqui, ó. Hotmart Analista 187. Você copia ele. E aqui no seu link, da estrutura própria, você coloca. Ok? Vamos ver se funciona. Olha o botão de WhatsApp. Vamos dar uma olhada lá se está o meu número aparecendo. Está o meu número aparecendo. Vamos olhar aqui se o meu Pixa do Facebook está funcionando. Está funcionando. Está de boa. Beleza. Ok. Vamos lá embaixo e vamos ver se o meu link de afiliado está funcionando. Também está funcionando. Então é isso, pessoal. Não é segredo. Não tem segredo. Basta seguir os passos a passos aqui. Que você vai conseguir colocar o seu Pixa do Facebook na página de vendas. O seu número de WhatsApp na página de vendas. Ok? Um forte abraço. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.